Com a palavra pela ordem do deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor Presidente, é só para registrar e parabenizar o Boletim Nacional de Assuntos Lotéricos, aonde completou, nessa última semana, oito anos. Foram mais de 2.115 edições que hoje trazem todos os informativos sobre as loterias e assuntos ligados às loterias estaduais, à Loteria Federal, de todo o Brasil. Então, aqui eu gostaria de parabenizar, é uma empresa do Magno, lá de São Paulo, é uma empresa que vem mostrando no mercado e descobriu o chavão da internet nesse noticionário diário. Ele relata todos os acontecimentos de todos os estados, todas as notícias que correm em todos os jornais, emissoras de TV e de rádio do Brasil, e informa todas as loterias, os presidentes das loterias, as autarquias de todos os estados. É o maior informativo de assuntos lotéricos do Brasil. E aqui, completando os seus oito anos, eu não poderia deixar hoje de registrar e dar os parabéns ao Magno José, o seu editor-geral. Parabéns ao Boletim Nacional de Loterias, que completa seus oito anos. Obrigado, Sr. Presidente.